Fazendo comparação Um homem apaixonado Pela mulher querida Quase nunca te encontro Por acaso te vejo Me falta seu abraço Me falta o seu beijo Eu chego do trabalho E ela já saiu Volto a ficar sozinho Em nosso quarto vazio Pagando pela casa Ligo a televisão Eu respiro saudade Em meio a sorrir Já pensei em jogar Fora minha paixão Mas não posso dominar Esse meu coração Morro de amor por ela Ela desgosta de mim Toca o meu ponto branco E eu fico assim Eu chego do trabalho E ela já saiu Volto a ficar sozinho Em nosso quarto vazio Pagando pela casa Ligo a televisão Eu respiro saudade Em meio a solidão Eu chego do trabalho Eu chego do trabalho E ela já saiu E ela já saiu Volto a ficar sozinho Em nosso quarto vazio Pagando pela casa Pagando pela casa Pagando pela casa Ligo a televisão Eu respiro saudade Em meio a solidão Eu respiro saudade Em meio a solidão Eu chegando à Nova Pagando pela casa A única praia Pagando pela casa Ligo a televisão Obrigado.